Aprendi a gostar de salada, não fui criada a comer de salada, detestava. Mas um dia adoeci e o médico disse, a senhora come fruta, come verdura, eu não comia. Então ele disse, tem que mudar os hábitos. E eu tentei mudar, e tentei mudar e descobrir os sabores diferentes. E hoje eu faço isso com o maior prazer, para os netos, para o marido, para os filhos. Uma alface crespa, uma alface francesa, uma maçã molhada no suco de meio limão, meio abacaxi, uma cenoura inteira ralada, dez tomatezinhos cereja. Para o molho, você vai usar azeite, vinagre de vinho, uma colherinha de mostarda, uma colherinha de sal e um dentinho de alho. Você pega as folhas de alface, você vem com a alface francesa, dá uma beleza bem diferente. Pode vir com a cenoura, aí entra os detalhes. Você vem com os tumates. Lembrar que a maçã tem que ser banhada no suco de meio limão, porque isso evita que ela oxide. Finalizando, entra o abacaxi. Agora vamos ao molho. Você bota em torno de duas colheres de sopa do azeite, bota uma colher de sopa só do vinagre, bota o alho, bota o sal, uma colher de sal e uma colher de mostarda. Mexe bem. O segredo de uma boa salada é você temperar perto da hora de servir. Essa é a salada do dia a dia. É o meu rango bom para vocês.